No sentido de, olha quantos prédios tem no Brasil, só pra falar de Brasil, né? E quantos, estamos falando de 7, 7 é uma piada, versus quantos prédios totais tem no Brasil. Obviamente, até você chegar num nível de 100 prédios, dá pra, só com o planejamento e ali o ajuste, o profissionalismo na linha de faz sentido, não faz sentido, isso mover. Então, dificilmente vocês vão estar, em breve, competindo, por exemplo, com classes mais baixas ou com modelos de entrada. Mas, por exemplo, isso, pra, talvez, comunidades mais carentes, um Minha Casa Minha Vida, por exemplo, talvez um sistema ou formas de que as pessoas possam também ter uma vida colaborativa melhor, podia ser alguma coisa que fizesse sentido. Qual que é o conselho de vocês, por exemplo, pra quem tá, eventualmente, numa comunidade e quer pensar, entrepreender na sua comunidade ali, de fazer o aplicativo para que a colaboração entre eles seja melhor? Ou serviços, né? Contrariam, assim, o que vocês pensariam pra eles? Eu sei que não é, não faz parte do escopo, mas é muito mais, porque como não compete, talvez é mais fácil falar, porque a gente tá aqui criando coisas, né? Espaço, por exemplo, de, ah, vou fazer ali um mercadinho solidário, que isso tem vários modelos, né, internacionalmente, inclusive, que fazem... Compra conjunta, né? Compra conjunta. Vocês veem, tipo, ou já viram esses tipos de casos fora do Brasil, por exemplo, de alguém que constrói pro governo, ou que dá o aplicativo para o governo? Como que seria o início disso? A Greisa começou, né? Ela tá desenvolvendo um produto que eles chamam de Workforce Apartment. É, Workforce são os professores, as pessoas que ganham... Trabalhadores. É, trabalhadores mesmo. E a ideia ali é construir prédios multifamily, e como que a gente consegue essa eficiência para conseguir cobrar um aluguel mais baixo, é que a gente tá entrando na construção modular. Legal. Então, a gente tá criando uma fábrica de construção modular, que fica na Filadélfia, e lá a gente constrói as peças, e com isso a gente construiu um prédio super eficiente, com custo baixíssimo, e oferecer um aluguel super acessível para os trabalhadores dos Estados Unidos. E aí tem eficiências, inclusive, de... Tem prédio nosso que não tem nem elevador, são só três ou quatro andares. E aí, com isso, você vai abaixando o custo do prédio e consegue oferecer algo acessível mesmo, assim. Então, a minha dica seria tentar entender as eficiências dessas comunidades e entender as dores deles também. É, mas o ponto é que a decisão tem que estar bem centralizada, né? Porque o diferencial do nosso é que a decisão tá com a gente. Então, assim, nós estamos pensando sempre no melhor para o morador, no melhor para o investidor, e tomamos a decisão, né? Então, quando você pulveriza muito a gestão... É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil encontrar esse meio do caminho, né? Mas, de todas as formas, ou seja, a empresa já tem essa visão de conseguir descer o máximo o ticket, né? E chegar nas classes mais necessitadas, entendendo que eles também, né? Um prédio, minha casa, minha vida. Por que não a gente fazer uma gestão de um prédio, minha casa, minha vida? Então, essa questão do renda média já é uma realidade, né? A gente tá em discussões aí para um segundo fundo, onde a gente já estaria atuando nessa renda média. E, obviamente, conseguir capilarizar isso ao máximo aí dentro do modelo de... Inclusive, a prefeitura também tá começando a habitação de interesse social aqui em São Paulo, criando leis para tentar institucionalizar isso. Porque antes não tava muito claro. Você só podia comprar um imóvel HIS, ou você também poderia comprar e locar para alguém que ganha até 6 ou 10 salários mínimos. Então, a prefeitura também tá se movimentando para tentar tornar isso mais claro. Ainda tá numa zona cinza, por isso que a gente ainda não entrou, mas eu acho que com as discussões que a gente tá tendo com a prefeitura, com o comitê de multifamily, tentar trazer mais transparência. Foi por isso que quando você começou a falar de vir a prefeitura aqui, de vir alguns players aqui para conhecer e tal, eu fiquei pensando nisso. Pô, talvez seja como é um case, né? Pode ser um lugar que vira meio que o ecossistema onde as pessoas querem aprender. Então, pô, eu quero aprender a fazer eventualmente um multifamily pequenininho no Nordeste. Tem alguma interação que eu posso fazer? Óbvio que eu sei que tem as competições, vocês também não vão ficar abrindo jogo para todo mundo, né? Abrindo curso e tal. Não, mas tem a nossa área de consultoria. Mas a consultoria, eu acho que pode ser para isso, né? Porque tem, obviamente, empresários aí, então, nesse Brasil, que muitas vezes, por falta de entender modelos mais modernos, cansei de ver. Empresários renomados, até construindo kitnet, 20 kitnets num espacinho pequenininho, que ele não sabe como gerir, aí depois ele põe um cara tocar lá. Dá dor de cabeça, ele fala, pô, fiz um erro. Então, talvez ele tenha um modelo de consultoria onde ele possa ter uma garantia de que é uma gestão profissional, pode fazer sentido. Mas interessante, vou ficar com a sua cabeça. Sabe aí, Davi, um amigo nosso que trabalhou na PNG? Tá fazendo o kitnet? Não, ele fez um lá em Manaus, porque ele é de lá, Manauara. Aí ele pegou, né? Daquele jeito, né? Foi fazendo e fazendo. Uma das unidades ficou com uma pia do banheiro, em vez de ficar para dentro do banheiro, ficou para o quarto, na suíte. Aí o cara chegou para alugar, pô, mas como assim? Esse negócio aqui está errado. Ele não quis falar que está errado. Não, porque agora é assim, ó. Imagina, a sua esposa está no banheiro usando, você quer lavar a mão, você vem e alugou. Aí eu falo assim, cara, pô, fala com os profissionais certos, entendeu? Qual que você deixa o negócio desse? O que foi o arquiteto? Aí ele falou, fui eu. Ele é arquiteto, entendeu? Eu falei, pô, cara, como que você fez isso? Não, fui desenhando, fazendo, e o cara instalou errado. Eu falo, cara, besteira, né? Fala com quem sabe fazer o negócio. O que você fez isso?